Olá, boa tarde. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, lançou hoje em Brasília a 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Vamos voltar à sede do MDA. O repórter Ricardo Carandina tem as informações ao vivo. Carandina. Bem, Daniel, como a gente viu agora há pouco na transmissão ao vivo pela NBR, foi lançada agora há pouco aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário a 8ª Feira da Agricultura Familiar e a gente vai conversar agora com o ministro Pepe Vargas sobre a feira que acaba de ser lançada. Bem, ministro, o senhor falava agora há pouco, bem, nas feiras, nas edições passadas, houve a realização de 19 milhões em negócios durante as feiras e o senhor falava agora há pouco que há também uma expectativa, mas que a feira, além da realização de negócios, ela tem uma importância maior ainda, é isso? Boa tarde. Boa tarde. De fato, a feira é o grande evento da agricultura familiar que mostra toda a produção agrícola, da agroindústria, dos produtos extrativistas, de todo esse universo de agricultores familiares, de comunidades e povos tradicionais, de comunidades indígenas, de extrativistas, enfim, é de todos os biomas do nosso Brasil, de todas as regiões do Brasil. Nós teremos mais de 600 expositores, teremos vários espaços que mostram a produção da agricultura familiar, mas ao mesmo tempo o artesanato, a moda, a produção de moda da agricultura familiar, as músicas, a cultura que a agricultura familiar produz no Brasil inteiro. Então, teremos um palco multicultural, teremos toda a produção agroindustrial, mas, acima de tudo, a celebração das políticas públicas que dão suporte ao fortalecimento da agricultura familiar no Brasil. Nós esperamos bater o recorde público e recorde de vendas também em volume de negócios. Ministro, por que é importante esse apoio que é dado à agricultura familiar? Olha, 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros são estabelecimentos de agricultores familiares. Eles produzem a imensa maioria dos alimentos que são consumidos pela população. Então, a agricultura familiar garante a segurança nutricional e a soberania alimentar do nosso país, se a gente for analisar sobre esse prisma. E tem uma enorme importância econômica e social, porque ela ocupa a mão de obra de 12 milhões de pessoas. Ela é responsável por 38% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Então, ela tem uma enorme importância econômica e social para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Existe alguma expectativa com relação ao volume de negócios que podem ser realizados a partir dessa oitava-feira, ministro? Não, a nossa expectativa é que a gente bata o recorde de público e o recorde de vendas da feira passada. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, tem muito negócio que se realiza depois da feira. Nós temos exemplos de agricultores que durante a feira acabaram expondo o seu produto e acabaram após a feira fechando negócios e mantém a fidelização dos seus clientes até hoje. Gente que é do sul e vende para o norte, gente que é do nordeste e vende para o sudeste. Enfim, há esta circulação de informações. Nós teremos lá a nossa rede hoteleira, nós teremos lá toda a questão dos hotéis, dos bares, dos restaurantes, com as entidades que representam esse segmento, onde nós estaremos fazendo também reuniões rodadas para que esse segmento que se utiliza muito dos produtos da agricultura familiar também possa conhecer os produtos. Já temos parcerias com as redes de supermercados, com a rede hoteleira e vamos intensificar essas parcerias durante a feira. É um grande impulso para esses produtores? É um grande impulso, sem sombra de dúvida, para os produtores. É um grande momento de a gente mostrar o que a agricultura familiar brasileira produz. É uma amostra do que a agricultura familiar brasileira produz em todo o território nacional, em todos os biomas, em todas as regiões. Ótimo, agradeço então aqui a participação do ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário. Lembrando que a Feira da Agricultura Familiar este ano volta para o Rio de Janeiro e vai ser de 21 a 25 de novembro. Daniele. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto